Salve, guys! Bem-vindos de volta ao nosso canal. A grande questão que eu pergunto para vocês é se inscrever no canal e deixar o seu like. Olha isso, pessoal. Os ETFs de Ethereum chegarão, então, ao mercado na data de 15 de julho. Estamos a alguns dias da chegada, praticamente 12 dias, onde o Ethereum pode ter uma aceleração. Com isso, vimos que a BNB também pode ter um ETF, já que ela não é considerada um valor imobiliário. A SEC perdeu mais uma. O seu BSD também não é considerado. Então, se liga no canal que tem vídeo para vocês. O prazo, então, inicial para o início das negociações de ETFs de Ethereum era 2 de julho. Mas lembra que eu falei para vocês que, possivelmente, não ia chegar. Ia chegar mais próximo a agosto. É o que veio acontecendo. Só que Nate Gerasi, presidente da gestora de ETF Store, afirmou que o ETF pode chegar ao mercado já no dia 15 de julho. De acordo com a análise de Gerasi, a gestora terão de 8 de julho para poder revisar os seus formulários S1, que lembre que foi apresentado, aprovado o 19B4 e deixando o formário S1 em aberto. A aprovação desse deve ocorrer, então, no dia 12 de julho, com a sexta-feira. Logo, o início das negociações coincide dos fundos em bolsa ocorreria na segunda-feira 15. Lembrem, a espera para o ETF de Ethereum vai ser um pouco frustrante, porque o volume de negociação dele pode representar somente 30% a 20% do que o volume do BTC. Não esperamos grande movimentação, principalmente no cenário que nos encontramos. Será que você já se inscreveu no canal, deixou seu like para não perder nenhum conteúdo, pessoal? Lembrando que todos os dias tem vídeo no canal, grupo aí para vocês, aberto, grupo dos membros, onde você pode dar a mão a mão. E, é claro, curso Universi Defi. Para você aprender sobre a utilização, enquanto esse mercado está parado, a aprovação final do formário S1 pela Comissão de Valores Umbriados da SEC é o último passo, então, para a aprovação final do ETF de Ethereum. O ETF de Ethereum chegará, então, em 15 de julho, e todo mundo está aguardando. Na última sexta-feira, datada do dia 28, a SEC devolveu o registro S1 às gestoras para resolver algumas questões menores. Pontes familiarizadas com o assunto afirmaram que elas já estão trabalhando no assunto e devem retornar os formulários em breve. No final de julho, a SEC aprovou o registro 19B4 para listar os ETFs de Ethereum nas bolsas. No entanto, eles só podem entrar em operação para negociação depois que a SEC aprovar os S1. Steve Kurtz, chefe de gestão de ativos da Galaxy, disse, então, eu esperava a aprovação dos ETFs nas próximas semanas, como nos últimos vídeos que eu trouxe a vocês. Falando na Bloomberg, TV, Na terça-feira, 2 de julho, Kurtz disse que a aprovação do formulário S1 é algo protocolar e algo que não tem como não acontecer. Isso é uma fachada. A SEC está engajada. Fazemos isso há meses. Fizemos isso com ETFs e Bitcoin. Os produtos são substancialmente semelhantes. Conhecemos o caminho. Conhecemos o processo. E cada vez mais a SEC vem perdendo seu espaço à medida que eu deixei um vídeo para vocês, subiu hoje no canal, onde o BUSD e a BNB não são mais consideradas valores imobiliários e se um commodities. Olha só que interessante. Mais uma derrota para a SEC. O Ethereum irá superar o Bitcoin, diz o Key33. Mas alguns especialistas não acreditam nisso, principalmente no volume. Na terça-feira, a T3 Research publicou um relatório afirmando que o Ethereum, sim, pode superar o Bitcoin em termos de valorização após a aprovação dos ETFs. De acordo com a empresa, o lançamento do ETF absorveria cerca de 0,35 a 1% de toda a oferta securante de criptomoedas apenas nos primeiros 5 meses. Essa expectativa está alinhada com a Exchange Jamel que previu entrada de 5 bilhões nos ETFs. Se acontecer isso, o Ethereum vai explodir. A grande questão, você já acumulou os seus Ethers? Os ETFs são um catarizador sólido para a força relativa do Ethereum à medida que o verão avança e os fluxos se acumulam. E vejo firmemente que os preços atuais de Ethereum e Ethereum barra BTC como um preço chincha para o trader paciente. Ou seja, está dizendo para a gente que na paridade. Ethereum e BTC está subvalorizado, uma queda consistente, tentando voltar para cima da mega semenal. Ou seja, pessoal, enquanto gravamos, o BTC chega a 60.220, mas isso aqui é uma cotação de Ethereum e BTC. Aumentou constantemente com o Ethereum valendo 0,056, onde a gente mede quanto o Ethereum ganha valor. Então, eu posso conseguir, pessoal, acumular os meus BTC segurando a Ethereum após o lançamento do ETF de Bitcoin contra 0,46 BTC em 24 de maio. Ou seja, estava 0,46, está 0,56. Então, você segurando a Ethereum, hoje você compra mais BTC. E essa é a lógica do mercado cripto. Se você não entendeu esse tipo de lógica, convido a você a fazer o nosso curso no Versace DeFi e vir para a nossa comunidade. Conteúdos extensos, um curso que é R$30,00 por mês para te ajudar, beleza? Estamos juntos e nos vemos mais tarde com um vídeo no canal.